E talombastos falando de Palmas, Tocantins, eu sou o pior Uber que você respeita Hoje é aniversário de Palmas, parabéns Palmas E este vídeo tem patrocínio da Kadocha H&M Rastreamento, é nossa parceira aqui do canal E quem quiser saber mais, tá o site deles aqui embaixo Porque tiveram dois acontecimentos aqui, assaltaram um Uber e um taxista E levaram o carro dos caras, depois a polícia encontrou, por sorte e tal Mas a Kadocha faz rastreamento de veículos, ela tem um trabalho excelente Gente, em tempo real, ela consegue encontrar seu carro, ela consegue desligar seu carro remotamente Pra deixar seu carro seguro, você seguro, sua família, procure a Kadocha Gente, como eu sempre falo pra vocês, eu só conto histórias reais aqui nos meus vídeos Só conto histórias reais, e essa semana não aconteceu nada, não aconteceu nada Não tenho história pra contar, mas já tem um tempo que me mandaram essas conversas Entre o motorista e o passageiro, e eu achei muito legal O motorista conversando com os passageiros, tem conversas muito engraçadas aqui A primeira que eu vou mostrar é sobre um erro do corretor Todo mundo já passou por isso, no WhatsApp, no Face Você vai mandar uma mensagem, o corretor corrige uma palavra pra você e sai uma merda Então olha aí, a pessoa perguntou Oi, e o motorista, onde você está? Perto de uma academia, eu estou bem em cima do pinto Estou bem em cima do pinto Então desce, né, pra eu poder te buscar Isso aqui é coisa da internet que me mandaram, sabe? Isso aqui tem na internet, você procura aí Melhores respostas de motorista Uber, tem na internet Aí o cara mandou aqui Bruno, aqui é o seu passageiro do Uber Estou com uma mini churrasqueira que cabe no meu colo E um saco de carvão, tem algum problema? O motorista respondeu Se você me chamar para o churrasco, não Bem justo, né? Eu levo tua churrasqueira, teu carvão e tu aça, a carne me dá Essa aqui é bem engraçada Essa aqui é bem engraçada O motorista mandou pro passageiro Oi O passageiro respondeu oi Quando você disser oi, eu vou responder só oi Funciona aqui no Uber Você está onde? Você passou por aqui Eu taga do lado onde fora Assim que está escrito Você viu com L Você viu eu? Que? Moço, fui correr atrás de você e você acelerou Eu achava que era um vagabundo Era eu Imagina que cidade que aconteceu isso, né? Porque tem lugar mesmo que você vai, velho Recebe a chamada, mas você já vai com medo Se for à noite, então Dependendo do jeito que a pessoa vem Você vaza mesmo Eu não vou esperar Essa aqui também é bem legal Passagem de pergunta Vai demorar? Motorista Sim Quantos minutos tu acha? Se eu puder dirigir, acho que chego mais rápido Porque ele tem que parar pra responder a pessoa Essa daqui é demais Essa aqui é demais Oi, boa noite Atropelei uma capivara Vou ter que chamar o Ibama É sério? Sim, infelizmente Vai demorar muito? Nossa moça, arrebentou meu para-choque A mulher queria que ele chamasse o Ibama Resolvesse e fosse buscar ela ainda Gente, ele bateu numa capivara A mulher, será que ela não sabe nem o que é uma capivara? Bateu numa capivara Quebrou o carro Tem que cancelar e chamar outro E a mulher perguntou Vai demorar muito? É demais, cara Esse outro motorista aqui é folgado Meu Deus do céu, que calor Ana, desculpe Vou ter que cancelar Tô tomando carro de cana Esse, esse motorista é o melhor Esse é o melhor Vou desligar Tô tomando aqui um carro de cana Ai, meu Deus Eu queria ser um desses, cara Eu queria ser um desses Não, olha Desisti de você Parei pra tomar um carro de cana aqui E você chama outro aí, viu? Não, cara Não faz isso Você não pode ir Não aceita a chamada Olha, eu sou tipo esse cara aqui O cara mandou Moça, boa tarde E a moça respondeu Moço, você aceita transportar um cachorro? Grande ou pequeno? Médio, vai no meu colo Cachorro animal ou homem? Animal Sim Se fosse um cachorro homem Ele não ia levar Legal, gostei desse cara aqui Esse cara é bacana Essa aqui é demais O motorista pergunta Cadê você? Moço, você passou reto Achei que era uma prostituta Não, ele escreveu assim Achei que era uma prostituta A passageira responde Sou eu Você é prostituta? Não Tô voltando E eu ia dizer Se fosse uma prostituta Ele não ia voltar Prostituta também pega Uber Não tem problema Já levei alguns aqui A gente leva direto Uns aqui pro motel Normal Essas foram algumas As conversas aí Que acontecem Muito obrigado Você que assistiu esse vídeo até aqui Não esqueça de comprar o ingresso Para o meu show Gente, tá chegando o dia do show Compre o meu ingresso Vai lá me assistir No Espaço Cultural No Fernanda Montenegro Lá no teatro Espero vocês lá Me sigam no Instagram O Instagram tá crescendo muito Estou rumo a 10 mil seguidores Então me ajude aí A chegar a esses 10 mil seguidores Tá bom? Um beijo Até mais Calor dos infernos Fé E aí E aí E aí